Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Olha, já somos mais de 101 mil pessoas pensantes. Se você chegou agora, se inscreva e faça parte aqui desse movimento, porque aqui a gente sempre discute temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação, ou se você assiste os meios de comunicação, ler jornal, e você tem um espírito crítico, você não concorda com as coisas que você está assistindo e vendo, muito bem, você está no lugar certo. Ajude a gente aqui, mandando suas críticas, sugestões, que a gente sempre rebate de volta. Aqui está sendo um grande espaço de juntar energias positivas. E hoje eu vou falar de um tema aqui que é bastante provocativo, mas sem querer ofender ninguém. Algumas pessoas, evidentemente, poderão se sentir ofendidas, mas não é nada pessoal. Eu comentei num vídeo anterior com vocês que já tem algumas candidaturas se organizando para 2022. E uma delas é de Luciano Huck. Ele não esconde, ele está circulando bastante para todos os lados. Eu tenho um amigo que faz parte de uma estrutura partidária que está querendo que o Luciano Huck se acople a ela. E eles estão empenhados, estão entusiasmados com essa ideia. Eu tive um encontro casual com o Luciano Huck, alguns anos atrás. Eu estava no aeroporto Santos Dumont conversando com o músico Gabriel Pensador. O Luciano Huck veio, ele conhecia o Gabriel, e me cumprimentou, como se me conhecesse há bastante tempo. Ficamos ali batendo papo, mais de 20 minutos. Ele foi muito simpático, muito afetuoso. Olha, me passou uma impressão pessoal das melhores possíveis. Mas daí a ele estar credenciado a ser o presidente do meu país, aí é outro departamento. Nem todo mundo que a gente gosta, que é simpático, é talhado para fazer as coisas mais importantes que dizem respeito ao nosso futuro. O fato dele ser simpático não o gabarita para ser piloto do avião que eu ia pegar ali naquele instante. Luciano Huck vai ter alguns problemas a serem superados se ele for continuar nessa história. Ele vai ter que se classificar num desses campos da política brasileira. Ou ele vai se colocar no campo da direita ou da esquerda. E se ele não for de um nem de outro, provavelmente ele vai se declarar como liberal. Eu pergunto para vocês, ser liberal no nosso país é alguma coisa que a gente possa bater no peito e se ufanar? Liberal é uma coisa boa? Aqui no Brasil se criou um monstrengo, um frankstein religioso, que é conservador nos costumes, liberal na economia, mas tem uma devoção espiritual exótica, para dizer o mínimo. Porque tem gente aí que tira um proveito danado desse negócio chamado religião. E Luciano Huck vai ter que se colocar nesse campo. Aqui no Brasil, toda vez que alguém se autoproclamar como liberal perto de você, tenha muita desconfiança. Porque ou essa pessoa não sabe o que está falando, ou ela sabe e é mal intencionada, ou ela é mal intencionada e cínica. A gente vai explicar isso aí. Esse é o momento que eu falei para vocês que poderia tocar algumas pessoas. Quando a gente pega o presidente do Instituto Liberal aqui no Brasil, o Rodrigo Constantino, que vocês conhecem pela Rádio Jovem Pan, ele faz o seguinte discurso aqui sobre o liberalismo no curso onde ele explica o que é liberalismo. Vamos conferir aqui. Existem vários tipos de liberalismo, mas todos eles têm basicamente três grandes pilares. A liberdade individual, o direito de propriedade e a vida. Os direitos à liberdade, à propriedade e à vida foram inicialmente defendidos com maestria pelo filósofo John Locke em seu segundo tratado sobre o governo, no qual ele ele... Então, o Rodrigo Constantino enche a boca para falar do filósofo John Locke. Se a gente pegar esse livro aqui do professor Reinaldo Dias, capinha branca, é um livro de ciência política, onde ele fala de John Locke, você vai ver que John Locke, ele era um pensador que nasceu na Inglaterra no momento que a Inglaterra conhecia só... Naquele momento não existia democracia, não existia comunismo, não existia socialismo, não existia nenhum modelo político diferente. Só existia a monarquia lá na Inglaterra. O Estado totalitário. Só existia na Europa, melhor dizendo. O Estado totalitário. O rei mandava prender, mandava matar, mandava julgar. Ele declarava guerra, declarava paz, confiscava. Ele fazia o que ele queria. Então, qualquer pessoa que surgisse com o pensamento afirmando direitos do indivíduo numa sociedade como essa, era bem-vindo. E John Locke, evidentemente, ele passou para a história como um liberal naquelas circunstâncias. Mas, John Locke era um cara liberal geral? O Constantino, ele falou que John Locke, ele defendia três pilares. A liberdade, a propriedade e a vida. Só que John Locke, ele era um escravocrata. Se você pesquisar na internet, você vai ver que John Locke, ele defendia o direito à liberdade apenas de quem já era livre. Quem era pobre, quem era escravo, tinha que ficar largado lá pelos cantos mesmo. O segundo Locke, fazia parte do direito à propriedade, você ter direito de ter o seu próprio escravo, os seus escravos, seus servos, seus serviçais. Quando ele diz a liberdade também como fundamento, é a liberdade do homem que já era livre, e não a liberdade para esse escravo. O direito à propriedade também está dentro desse contexto. E o direito à vida era para as pessoas que tinham o exercício do direito à vida livremente exercido, mas poderiam ter ameaçado esse direito pela atividade, pela ação do rei. Hoje, o que nós temos no Brasil quando as pessoas se autoproclamam liberais? Elas quase que reencarnam esse filósofo John Locke. O liberal brasileiro, o liberal de terceiro mundo, o liberal africano, é um cara que não está dando bola para o escravo de hoje, para as populações que não têm absolutamente nada. Quando essas pessoas defendem o direito à propriedade, eles também estão fazendo a afirmação do direito à propriedade, quem já tem a propriedade. A liberdade das pessoas que estão querendo gozar a liberdade sem que abaixe a renda, sem que a marginalidade, sem que o crime mexa com a sua liberdade ou o Estado mexa com a sua liberdade. E o direito à vida, para quem já tem o direito de gozar a sua vida. Porque nenhum desses valores, que são afirmados pelo liberalismo, são exercidos na plenitude pelas pessoas mais esquecidas na sociedade brasileira, por exemplo. Você pode dizer que uma pessoa, nós temos 55 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Você pode dizer que essa pessoa é livre, que ela está usando, está utilizando o direito à propriedade, e o que ela tem no seu cotidiano é propriamente uma vida? E o que a gente vai dizer, então, dos 14 milhões de brasileiros que estão na indigência, estão na miséria? Que direitos liberais são esses que essas pessoas invocam para essas outras pessoas que estão nessa condição? Então, a pessoa se autoproclamar um liberal é o cara ser cínico, ser um ignorante, ou ser um mal-intencionado, ou tudo isso junto. O Rodrigo Constantino foi formado na PUC aqui do Rio de Janeiro, uma das faculdades mais caras do Brasil. Provavelmente ele tinha uma governanta quando ele era garoto, que tinha lá iogurte, suquinho de laranja, não tinha problemas de transporte, deve ter vindo uma família que não era esgarçada, uma família destruída, uma família com os problemas estruturais que as famílias pobres têm no Brasil. Nunca deve ter passado por uma enchente de ter tido perdas materiais, pai de desempregado, mãe tendo que ser empregada doméstica. Então, uma pessoa dessa defender o liberalismo é muito confortável. Agora, pobre defender liberalismo no Brasil ou é doente mental, ou é um retardado, me desculpe, é veemência, gente. Ou é uma pessoa que não tem noção do que está fazendo, ou é uma pessoa que foi cooptada por um tipo de pensamento que não faz absolutamente, não é a chave da resolução dos principais problemas brasileiros. Então, desconfie muito dos liberais. Eu fico muito indignado quando eu vejo o Reinaldo Azevedo ocupando um espaço numa rádio, enchendo a boca para falar que é um liberal. Sobretudo ele que veio de classes mais populares, é também uma pessoa que defende um modelo ideológico absolutamente cínico num país como o nosso. Gente, eu fico por aqui, espero que você faça boas reflexões, não vá brigar com seu amigo liberal que você tem, mas informe para ele que John Locke é a maior furada do século. Um grande abraço, até lá. Tchau.